Minha infância foi marcada pela ausência de alegria Meu pai muito trabalhava, porém nada possuía A pobreza nos rondava, com trapos eu me vestia Vira e mexe eu apanhava pelas artes que fazia Com os pezinhos descalços, enfrentava os percalços que a vida oferecia Eu voltava da escola pertinho do meio-dia A panela de feijão no fogo ainda fervia Mamãe servia o almoço bem ligeiro, eu comia Preparava isca e vara, arrumava pra pescaria Peixe, farinha e verdura Quase sempre foi mistura que a família consumia No varjão muitos preas, com bodoque eu abatia Na mira da cartucheira, a caça sempre morria Às vezes jogava bola do campo, logo saía Tinha um gênio enfesado, com todos eu discutia Eu era de pouca prosa, uma alma revoltosa Apanhava e batia Em noites de São João, da minha casa eu fugia Me escondia no moitão e uma fogueira acendia Ficava mirando estrelas que lá no céu reluzia Apanhava algum balão que acaso ali caía Eu só voltava pra casa Depois que a última brasa naquela cinza sumia Quando chegava o Natal, meu peito se contraía É que mestre Nicolau de mim sempre esquecia Brinquedos eu não ganhava, comprar papai não podia Só mamãe me consolava, me tirava da agonia Na retina da razão, ficou gravada a lição Que Jesus também sofria Minha